Oi amigas, vamos arrumar comigo e eu vou filmar o meu fim de semana pra vocês, eu tô super ansiosa. Gente, eu tô tão feliz, não sei explicar, mas eu tô feliz. Eu vou pra BH com o meu namorado, e pra quem não sabe, BH é a capital de Minas Gerais, e eu não moro lá, eu estudo lá, mas eu não moro, eu moro em Lagoa Santa, que é na cidade que é vizinha, né, a região metropolitana. E o meu namorado, o Luiz, ele mora em Vespasiano, que também é região metropolitana, mas é até um pouco mais perto do que Lagoa Santa de BH, sabe? Mas tranquilo, gente, é tipo assim, 20 minutos da minha casa até a dele, e a gente mora há uns 40, meia hora de Belo Horizonte. Estou fazendo esse contexto todo só pra vocês, tipo, entenderem melhor, né, e se situarem, eu acho bem legal isso. Mas enfim, eu não considero que a gente tenha uma relação à distância, porque 20 minutos, sei lá, em algumas cidades é de um bairro até o outro, entendeu? Então, não é uma relação à minha distância, até porque a gente se vê todos os dias, literalmente, porque a gente vai sacudar de juntos. E hoje é uma sexta-feira, e eu tô me arrumando pra sair e jantar com as minhas primas. As minhas primas, elas são de BH, a gente marcou com elas de jantar, e pra quem não sabe, sair pra jantar fora é o nosso rolê, assim, preferido, tipo assim, disparado, sabe? A gente ama, e a gente sabe que rolê de comer, rolê gastronômico, é o que mais gasta, né? Tudo bem, tem gente que vai em festa super cara, mas a gente não gosta de em festa, a gente gosta de sair pra comer, é esse o nosso rolê, gente, e eu amo muito. Então é isso que a gente vai fazer hoje, e provavelmente também depois eu vou pra casa dele, mas a gente vai dormir de hoje pra amanhã lá na casa da minha tia, e eu tenho que arrumar as minhas coisas. E o Luiz tá saindo da casa dele agora pra gente ir, entendeu? Então ele tá vindo aqui me buscar, e eu não tô pronta. Então eu tenho que arrumar as minhas coisas, tipo a minha bolsa, sabe? Então o início desse vlog é assim, a gente vai começar arrumando a minha bolsa. Então, se dizer, eu não fiz nada demais na minha maquiagem, né? Porque eu não tô fazendo muita maquiagem assim, e provavelmente se a gente for sair mais tarde, no caso a gente vai, eu faço algo mais elaborado, mas é só pra agora mesmo, sabe? Vou passar um pó aqui, e é isso, gente, nada demais. Então bora lá pra gente arrumar a minha bolsa. Olha, amigas, essa aqui é a minha bolsa de maquiagem. Geralmente quando eu saia de casa, eu levava ela, mas eu fui reparando que ela ocupa muito espaço, e eu geralmente nem uso tudo que tem aqui. Então eu sempre seleciono alguns pincéis e umas maquiagens e skincare, sabe? Então é isso que eu vou fazer agora. E digo mesmo pra esses produtinhos que são os que eu mais uso, e os meus acessórios. Então eu vou escolher agora os acessórios que eu vou levar, e os produtinhos também, e as maquiagens. E quando eu saio de casa assim, eu tenho essas bolsinhas, tipo necessaire, sabe? E elas salvam muito, porque tem, olha, uma super mini, que é onde eu levo as maquiagens, aí tem umas maiores e a média, sabe? Então são três. Geralmente eu uso só duas, mas vamos ver se hoje eu vou usar as três mesmo. Tchau. 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 Amigas, essa daqui é a minha bolsa que eu uso assim, pra tudo, pra sair, sabe? Tipo, qualquer lugar que eu vá sair, ela já tem tudo. Todos os meus documentos, cartão, identidade, carteira de motorista. Então pra mim é muito mais fácil já deixar aqui. Antes era uma bolsa carteira, mas o Luiz me deu essa daqui, e eu tô apaixonada com ela. Então eu fiz ela da minha bolsa pra tudo, sabe? Então por enquanto tá assim, já arrumei os acessórios, a bolsa de maquiagem, produtos. E vou levar o meu Bob's, claro, meus carregadores e a minha bolsinha. Essas duas escovas eu vou usar antes de sair, mas eu também vou levar elas, então já vou deixar aqui. E a bolsa que eu vou usar pra levar as minhas coisas é essa daqui da GoCase. Vocês sabem que, tipo assim, qualquer viagem eu tô levando ela. Mas juro, ela é muito grande, tipo assim, ela é o tamanho ideal pra tudo. E, tipo, chegar com uma bolsa ou com uma mala, eu passo mais credibilidade com uma bolsa, entendeu? Então, essa é ela que eu vou levar. E agora eu vou arrumar as minhas roupas. Ó, já separei meu pacotinho de calcinhas e meias. Essa jaqueta, gente, pode estar o calor que for. Eu sempre levo ela porque ela é super versátil, cabe em tudo. Tô levando um montinho de roupa de academia, porque, enfim, eu tô gostando de correr, então eu sempre levo pros lugares. É, blusas básicas, é sempre bom. E agora eu vou separar as partes de baixo, sabe? Pra combinar com elas, um vestidinho básico e o meu pijama. Por enquanto, é isso. Mas eu vou continuar arrumando e mostro mais pra vocês. Eu tô na dúvida se eu vou com esse tênis. Juro, gente, ele é o tênis mais perfeito do mundo. Eu sou apaixonada e, nossa, sério, mas eu acho que eu vou usar esse porque eu usei ele, tipo, uma vez e muito rápido. Então eu preciso estrear direito, sabe? É o lançamento da churis, o Luiz também me deu e ele é lindo. Olha, gente, tô viciada em prata, né? Mas, enfim. Vou com essa sandália aqui, provavelmente, então não vou guardar ela. E separei mais algumas roupas, tipo, um vestido, coloquei mais uma blusa, essas duas peças de cima de sair e uma calça. Aí, parte de baixo eu ainda vou selecionar, mas, tipo, peguei esse short, uma saia metalizada, um short preto e esse short saia muito lindo, sério. Enfim, acho que de roupa é isso, né, pra um fim de semana. Provavelmente o Luiz já deve estar chegando. Aí é bom que ele me ajuda a escolher a roupa que eu vou agora. Às vezes você sabe, mesmo, meu namorado, ele é o melhor pra escolher roupas. Tipo, juro, ele dá uma opinião muito boa. Eu sempre levo em consideração todas. E eu acho que eu vou, enquanto espero ele, dar uma secada no meu cabelo. Porque ele ainda tá úmido, então esse é o ponto perfeito, assim, pra modelar, sabe? Então eu vou dar uma secada, aí eu coloco o bobe e aí já fico pronta. Estou pronta. Eu prendi meu cabelo assim por causa da franja, mas até que eu gostei. Aí o Luiz tá aqui, a gente tá indo agora. E aí eu tô levando até mais uma bolsa extra, porque eu não compro tudo na outra. Depois de uma hora e meia, mais ou menos, nós chegamos na casa da minha tia. E aí eu já troquei de roupa, fui me arrumar, fiz a minha maquiagem. E nesse momento o Luiz tava fazendo a finalização, vamos dizer assim, de colocar os meus acessórios. Eu amo quando ele coloca, porque eu tenho um pouco de preguiça. E é difícil, porque a minha unha tá grande. E aí, depois que eu fiquei pronta e me maquiei, o Luiz tirou algumas fotos. E eu vou deixar aqui pra vocês também o resultado delas, porque eu também gostei bastante. Eu vou deixar aqui pra vocês. Eu vou deixar aqui pra vocês. Eu vou deixar aqui pra vocês. E aí 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 Bom dia, amigas. E aí E aí E aí Oi gente E aí 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 E aí